É um testemunho de uma jovem que estava prestes a se suicidar E ela sentiu de Deus se abrir comigo E através de uma conversa com ela, Deus me deu essa canção E eu gostaria que você, aonde você estiver, você fechasse os seus olhos Feche os seus olhos agora E eu te convido agora a você entrar na atmosfera espiritual, sobrenatural A qual só você e o seu Aba, o teu Pai, o Senhor, o Jesus, o Rei da Glória Sabe o que se passa com você As suas lutas, complexos e inferioridades, decepções, frustrações Só Ele pode sarar, curar, libertar você Eu convido você agora com os seus olhos fechados A você meditar na letra dessa canção E aonde você estiver, você crê que hoje é o dia do seu milagre